A inveja é um dos maiores males que tem assolado a humanidade. Veja só a inveja desse camarada. Nós estamos aqui falando de inveja. Só pra mostrar pra vocês, gente, eu não tô dirigindo não, viu, gente? É porque o celular tá com a imagem invertida. Minha esposa tá dirigindo aqui, ó. Então, vamos lá. O cara morava no interior e a filha dele morava na Europa. E convidou o pai dela pra visitar, pra fazer um tour, né? Uma viagem de turismo, é que chama? Pra visitar o pai dela na Europa. Só que ele tinha medo, mas acabaram convencendo ele. Pagaram o pacote, né, pro pessoal rico. Os filhos dele eram médicos, engenheiros, enfim. E o barbeiro da cidade que cortava o cabelo dele era muito invejoso, certo? E eu tenho certeza que você tem pessoas aí no relacionamento de vocês que tem inveja, porque a inveja é uma praga. Olha só, ele foi cortar o cabelo. Quando foi chegando lá, porque, segundo o Gessier Quirino, barbeiro sabe de mais conversa de que manicure, né? Aí, quando ele foi chegando lá no barbeiro, o barbeiro já foi dizendo assim de longe pro amigo dele. Mas, rapaz, como é que você tá, rapaz? Você é uma autarquia. Já tava com saudade. Tô sabendo que você vai fazer uma viagem pra Europa. E aí, rapaz, já tava sabendo que ele ia fazer a viagem pra Europa. Veja só o que é inveja, Alexandre. Aí, ele disse assim, eu fiquei muito feliz, viu? Quando eu soube que você ia pra Europa. Aí, ele disse, sim, foi, rapaz. Você já tá sabendo. Ele disse, tô sabendo. O menino aqui traz a informação quentinha. Aí, ele disse assim, você tá indo pra onde, meu amigo? Qual o canto que você tá indo? Ele disse, rapaz, nós vamos visitar Mônaco, lá onde tem aquelas corridas de Fórmula 1, né, Alexandre? Corrida de Fórmula 1. Aí, o barbeiro, com inveja dele, disse assim, meu amigo, vai e não vai, não. O homem não presta, não. Ele disse, por que não presta? Já tá tudo pago. Ele disse, não vai que você vai perder seu tempo. Os carros lá andam com 350 km por hora. Você nem vê o carro. Passou um. Vai ver o outro. Passou outro. Você não vê, não, homem. Quem vai, você arrepende. Ele disse, é mesmo. Ele disse, é, não vai, não. Não presta, não. Quem avisa, amigo, ele disse, tá bom. Vai visitar mais aonde? Ele disse assim, rapaz, eu vou visitar a Torre Eiffel, lá na França, né? Né, França? É, França. Ele disse, teu amigo velho, não presta, não, homem. Aquilo ali é um monte de ferro velho e ferrujado. Aquilo é um perigo. Um perigo do negócio daquele cair, velho. Você vai, cai, e aí, desgraçou a sua viagem. Ele disse, mas homem, aquele não cai, não. Todo mundo vai, tira foto, faz filme. Faz vídeo, ele disse, homem, não vá, não. Siga o meu conselho, não vá, não. Presta, não. Ele disse, mas rapaz, pelo amor de Deus. Por onde é que você vai mais ainda? Ele disse, rapaz, nós vamos visitar o Papa. Nós vamos para uma missa lá no Vaticano. Lá, vamos para a Praça de São Pedro. Ele disse, rapaz, aí você acertou. Aí pode ir, pode ir, que aí vale a pena. Aí você está investindo o seu dinheiro. Estou dizendo para o seu bem. Mas pensando bem, meu amigo, você vai, mas depois vai se arrepender. Porque lá ninguém vê o Papa. É uma multidão grande na sua frente. Você vai ver um vultozinho bem distante lá na janela. No final das contas, meu amigo, não compensa não. Gente, eu estou invejoso. Não é não, Alexandre? Decidi. Aí ele disse assim, mas rapaz, é mesmo. Ele disse, é. Aí ele pegou e disse, tá bom. Eu acho que eu não vou não nessa viagem. Ele disse, não, não, amigo. É melhor ficar por aqui mesmo conversando com a gente. Nos amigos aqui. Você vai lá, aconteceu um negócio de um avião daquele. Sabe o que tem agora? É avião caindo. Aí o Papa disse, tá certo. Ele chegou em casa, contou a mulher, morto de raiva. Ele disse, eu vou filmar tudo para mostrar esse desgraçado quando eu voltar. Acaba com inveja. Ele pegou o avião e foi. Quando ele chegou, foi para a viagem, passou lá 15 dias. Voltou. Quando chegou no aeroporto, ele disse, eu vou lá no barbeiro. A mulher disse, homem, sossego fácil, homem. Para que ir no barbeiro agora? Vamos para casa, ver a família. Depois você vai lá. Ele disse, não, o primeiro canto que eu vou é no barbeiro. Leva minhas malas que eu vou direto para o barbeiro. Saiu encabulado o Caba. Chegou lá no barbeiro, quando foi chegando, o barbeiro disse, Meu amigo, véi, como se foi de viagem, rapaz. Fiquei tão feliz porque você foi, viu, véi. Ele disse, só porque eu fui? Ele disse, só, bom. Eu fiquei sabendo, me contaram. E aí, como foi? Ele disse, rapaz, eu fui lá em Mônaco, onde você disse que os carros passavam com 350 km. Rapaz, eu vi os carros tudinho, é mentira sua. Deu para ver os carros tudinho, eu filmei, tirei foto. Foi bom que só, lá em Mônaco, maravilha. Eu fui na França, né? Onde você disse que a torre era enferrujada, que parecia um monte de sucata. É mentira. É tudo bem, a estrutura tudo, tudo bem, bem, tudo, como é, bem cuidada. Tirei foto, fiz vídeo. E tem mais, quando ele disse que ia, ele disse também que ia para a Itália e Veneza. Andar lá naquela rua de Veneza, que é só água nela, sabe? De barco, ele disse assim, olha, o barbeiro tinha dito aí, olha, não vai para a Veneza não, porque aquela água ali é tudo água de esgoto. É tudo podre, né? Aí ele disse assim, olha, fui lá em Veneza, andei nos barquinhos, tirei foto. É tudo diferente do que você disse. Ele disse, foi mesmo? Ele disse, foi. E o Vaticano, você foi também? Fui também, fui para o Vaticano. Vou contar aqui os detalhes, como foi o Vaticano. Amor, antes de coisar, você para ali para não terminar o fim de um, senão fica escuro. Ele disse assim, eu fui para o Vaticano, fui para a missa, na Praça de São Pedro. Quando eu cheguei lá, realmente tinha multidão, que você disse, grande. Não sei quantas mil pessoas assim na frente e eu lá atrás. Eu disse, meu Deus do céu. Com o padre estava certo, o barbeiro. Eu não vou chegar a ver esse homem, não. De repente, lá na frente daquele vulto, o padre, o papa na janela rezando a missa. Aí, de repente, o papa disse assim, em nome do pai, em nome do filho, em nome do Espírito, em nome do Espírito. E foi baixando a voz, em nome do Espírito. Aí ele desceu e ficou dizendo, em nome do Espírito. Desceu e a multidão toda baixou a cabeça e disseram assim, eita. E o papa começou a vir em direção do povo e o povo abrindo aquele espaço e o papa vindo. E o papa dizendo, em nome do Espírito. E não terminou de dizer Espírito Santo. Aí o pessoal começou a dizer assim, rapaz. O papa viu algum santo entre nós. Isso é alguma revelação de Deus. Toda vida, quando acontece isso, é alguma revelação. Ele descobriu algum santo entre nós. E aí o papa vinha em direção e o povo abrindo. E ele dizia, em nome do Espírito. E de repente eu vi, só estava eu e o papa. Eu na frente do papa, o papa veio em minha direção. Toda aquela multidão, ajoelhada, com a cabeça assim, baixa, reverenciando. E o papa, em nome do Espírito, chegou na minha frente. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? O papa botou a mão na minha cabeça, as duas mãos na minha cabeça. Olhou de lado e do outro. Aí disse assim, ô cabelinho mal cortado da bexiga. E ele disse, em nome do Espírito Santo. Ele disse, meu filho, ô cabelo mal cortado é esse seu. Isso acaba contando o cabeleireiro, o barbeiro. Ele disse, com o padre foi mesmo, ele disse isso. Ele disse, disse. E tudo que você disse é mentira. Não aconteceu nada, viu? Tudo que você disse, gente, o mentira, o invejoso é uma desgraça. Ele não tem inveja. Não é nem daquilo que você tem, daquilo que você é. Tem inveja da sua voz, do seu jeito de falar, sabe? Das suas amizades, do que você tem. Ele tem inveja. Se você compra uma roupa e ele puder comprar uma roupa do jeito da sua, ele compra. Se ele não puder, ele vai dizer que a sua roupa é feia, que você se veste mal. Se ele puder comprar um perfume que você usa, ele compra. Se não puder, ele vai dizer que seu perfume fede. Na sua frente, ele lhe abraça, né? Dá aquele abraço de tamanduá com as unhas por trás. Lhe bebeja no rosto. Mas por trás, ele bota você. Se ele puder, ele bota você do inferno pra dentro. Porque na boca de quem não presta, você não vale nada. Independente das bondades que você faça, sabe? E se você ajudar o invejoso, ele sempre vai ser invejoso. Vai sempre ter inveja de você. Por quê? Porque isso é um mal que tem assolado a humanidade. Tá nas entranhas, sabe? E muitas vezes, esse tipo de pessoa tá dentro da igreja, gente. Se senta no banco, no púlpito da igreja. A língua estranha dele ou dela é a mais bonita. Ele parece ser alguém assim, bem espiritual. Você diz, menina, a mulher de Deus, a homem de Deus. Mas é só um sepulcro caiado. É bonito por fora e por dentro. É podre, cheio de maldade, cheio de inveja. Nunca prospera, nunca sai do canto. Quando alguém consegue alguma coisa, ele diz assim, foi roubando. Sabe? Isso aí só pode estar... Não sei de onde é que ele tá tirando esse dinheiro. Porque com essa menina, com essa menina, aqui, que ela vendia pastel. Vendia sorvete. Vendia produto natural de casa em casa. Isso aí só pode ser alguma coisa. É uma inveja. Não aceita. A benção de Deus. Olha, quando Deus bota a mão em cima pra abençoar, abençoa. Você que tá me vendo aqui agora, me ouvindo, se tá aqui ainda até agora, é porque há um propósito de Deus com relação a esse testemunho aqui de vida que eu tô contando pra vocês. Olha, Deus vai lhe abençoar e você precisa ter os lobos singidos. Porque vai se levantar pessoas que você pensa que quer o seu bem. Que sorri na hora que você sorriu e você diz, eita, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Mas cuidado, viu? São os falsários. São os enganadores. Tá entendendo? A alegria deles é quando você, não é porque eles foram vitoriosos. A alegria do invejoso não é quando ele tem vitória ou quando ele tem derrota, não. Não importa se o invejoso tá perdendo ou tá ganhando. A vitória dele é a sua desgraça. Não é não, Alexandre? Decidi. Quando você perde, ele se alegra, porque você perdeu. Então, você perdendo é a vitória dele. Tá entendendo? Mas Deus vai lhe dar vitória, concorda, irmão? Você diz o quê? É verdade. Tudo isso aí, isso é verdade. O invejoso, ele fica triste quando alguém consegue alguma coisa. Mas a Bíblia diz que a inveja é a pudidão dos ossos, viu? Então, ser invejoso, já caiu por terra. O Senhor tá com cada um de nós e nós vamos ser vencedores. Em nome de Jesus. Você ganhou um dinheirinho, os cabarras foram dizendo assim. Foi perguntar aos seus empregados se era verdade. É verdade. Quando eu faço um empelheito, eu trabalho empelheitando, prédio, casa. E quando eu termino, o pessoal vai dizer, quanto foi que você lucrou? E às vezes eu digo de quanto é um empelheito, faço tudo direitinho. E eles ainda dizem que é minha mentira. Então, invejoso. Estou aqui na cidade de Mossoró, curtindo aqui esse dia maravilhoso. No carro aqui do meu amigo Sato Damião. E vocês, tenha paciência, né? Porque a inveja, gente. Olha aqui, a inveja é uma praga, olha. Está aqui, olha. A benção de Deus aqui, olha. Todo automáticozinho. Todo automáticozinho. Os carros passando aqui, olha. Monitor enorme aqui. De ligar aí que tem direitos autorais, essa música aí. Não pode não, olha. Tudo no comando de voz aqui, olha. Olha aí, mostra aqui, olha. Por favor, digam comando após o sinal. Abrir o teto solar. Abrindo o teto solar. Olha a benção de Deus, olha. Todo por comando de voz. Isso aqui quem faz é Deus. Eu vendia pastel no meio da rua de bicicleta emprestada. Bicicleta da minha sogra. Da minha Lúcia, Lúcia, Lúcia Xavier. Entendeu? Emprestada. Daí o caba fica aí no bondo, assim, desfazendo. Mas está aqui. Estou mostrando. Não é para... Com vaidade nenhuma, não, sabe? É só para mostrar que o invejoso morda as costas. Você que é invejoso, morda as costas. Entendeu? É difícil, mas dá para morder. Você vira a cabeça e morda as costas. Certo? E aí, você diz o que, amor? É verdade. Zé de Bal. Diz o que, Zé de Bal? Positivo. Diga aí, positivo, Zé de Bal. É verdade, né? Então, gente, isso aqui é para dizer que o invejoso morda as costas com força. Está entendendo? Pronto. É isso aí. Vamos lá. Vamos almoçar. Tchau. Tchau.